Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Aos peregrinos presentes na Capelinha das Aparições e aos irmãos que nos acompanham através dos meios de comunicação social em Portugal e no estrangeiro, vai saudação da corrente de oração pela vida e do apostolado mundial de Fátima, que irão animar este momento de oração em favor da vida, meditando nos mistérios luminosos do Santo Rosário. Pedimos a Maria Santíssima que nos ajude a amar e a respeitar cada vez mais a vida humana desde a concepção até a morte natural. Primeiro mistério, o bautismo de Jesus no Rio Jordão, no Evangelho de São Lucas. Tu és o meu Filho muito amado, em ti pus todo o meu enlevo. O fim de Deus na criação é sempre o amor e um maior bem. Para isso instituiu o bautismo, para que cada pessoa passe de simples criatura para verdadeiro Filho de Deus e Templo da Santíssima Trindade. Que a Virgem Maria ajude cada pessoa a descobrir o seu chamamento à eternidade no céu e que a sua dignidade é tanto maior quanto mais viver em plenitude os mandamentos de Deus e uma sincera e profunda vida de oração. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Librai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era num princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós, que recorrimos a vós. Amém, Jesus, perdão-nos e verão-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente, o que mais precisar. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. Cantai, ao Senhor, um cântico novo. Cantai, ao Senhor, a terra inteira. Cantai, ao Senhor, bem-dizei o Seu nome. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. Segundo mistério, a revelação de Jesus nas bodas de Caná, do Evangelho de San Suau. Eles não têm vinho. Jesus respondeu-lhe, mulher, que tem isso a ver contigo e comigo? Ainda não chegou a minha hora. Mãe Santíssima, apesar de não ter chegado ainda a hora de vosso divino Filho, bastou o vosso terno e maternal olhar e ele fez o milagre que deu início à sua vida pública. Sois assim a omnipotência suplicante. Implorámo-vos por todos os homens, para que compreendam que quando se atenta contra a vida, e sobretudo contra a vida indefesa, se atentará de seguida contra todos os outros direitos da pessoa. Pai Nosso, Pai Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis que irem tentas, almas, livrai-nos do mal. Amém. A Maria cheia de graça, Senhor, é com vós. A benditação, óbvio, a paz, e a paz, e a paz, e a paz, e a paz. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia da graça, Senhor e com vós, bendita ações de vós, santas mulheres, bendita ações de vós, bendita ações de vós, bendita ações de vós, bendita ações de vós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oh Maria, concebida, ela sempre está. Rogai por nós que recorremos a vós. Oh Mãe, Jesus, perdoe-nos e livra-nos do fogo de inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Publicai entre as nações a sua glória Em todos os povos as suas maravilhas O Senhor é grande e digno de louvor Senhor, Tu és a luz que ilumina a terra e a terra Tu és a luz que ilumina a minha vida Terceiro misterio O anúncio do reino e o convite à conversão Do Evangelho de São Mateus Benaventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Nossa Senhora em Fátima Disse que vão muitas almas para o inferno Porque não há quem reze e se sacrifique por elas E disse também É preciso que se emendem Que peçam perdão dos seus pecados Rezemos para que a humanidade se converta ao Evangelho da vida Da caridade, da pureza, da humildade e do perdão E também por todos aqueles que hoje são perseguidos por seguirem Jesus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso frente, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso frente, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso frente, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso frente, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso frente, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso frente, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso frente, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso frente, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso frente, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso frente, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era em um princípio Agora e sempre Amém Ó Maria, concebida sem pecado Rogai por nós, que recorremos a vós Ó meu Jesus Perdoai-nos o verão do fogo do inferno Levai salmo a todos para o céu Principalmente quem mais precisar Dá-lhe ao Senhor Ó família dos povos Dá-lhe ao Senhor glória e poder Dá-lhe ao Senhor glória do seu nome Senhor, Tu és a luz Que ilumina a terra inteira Tu és a luz Que ilumina a minha vida Quarto mistério A transfiguração de Jesus no Monte Tabor Do Evangelho de São Mateus Este é o meu Filho amado, escutaio No Tabor, os apóstolos viveram momentos De tanta felicidade que queriam alificar Foi o momento arrebatador de oração Em que o próprio Pai se revelou Que na oração diária do Terço Como Nossa Senhora aqui pediu E na vivência dominical da Santa Missa As famílias tenham os seus momentos Altos de oração a Deus Que lhes dá a luz para o seu agir E as fortifica na unidade e no amor Pai Nosso O Pai nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tenta Somos liberar-nos do mal Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Abre Maria, cheia de graça A senhora é a senhora de graça A senhora é a senhora de graça Bendita sois você Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça A senhora é com vosso Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso bem Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça A senhora é com vosso Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso bem Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e conosco. Bendita sois vós, Senhor e todas as mulheres. Bendito é o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e conosco. Bendita sois vós, Senhor e todas as mulheres. Bendito é o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e todas as mulheres. Fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, concebida, sem pecada. Rogai por nós que recorremos a vós. Amém, Jesus. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Alegrem-se os céus e soltem a terra. Ressomarem tudo o que lhe contém. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. Quinto mistério, a última ceia e a instituição da Eucaristia, do Evangelho de São Lucas. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Faceis isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue que é derramada por vós. Foi diante do corpo e do sangue de Jesus, presentes nas espécies eucarísticas, que ficaram suspensas no ar, que o anjo de Portugal se prostrou e disse Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. Como o anjo da paz, reparemos os crimes da humanidade e consolemos o nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha-nos ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muera num princípio, agora e sempre ama. Ó Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós, percorrimos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai-nos todos por o céu, se para mim o mais precisar. Agora, rezamos três Ave Marias. Pelo Papa Francisco, pelas suas intenções e também pelas almas do purgatório, neste mês em que a Igreja lhes dedica as suas orações de um modo especial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Trai, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piadosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Despedimos-nos dos peregrinos presentes na Capelinha das Aparições e de os que nos acompanham através dos meios de comunicação social. Dou a todos a benção do Senhor. O Senhor esteja com vós. E abençoe vós, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanha. Com doces palavras, mandou-nos rezar a Virgem Maria para nos salvar. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Faço agora a benção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera de vosso fiéis. Por intercessão da benaventurada Virgem Maria e do Santo Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente a vossos servos e fazeis que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, se vão transformando a imagem de vosso Filho. Ele que é Deus com vós, com a unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos, uma santa noite. Ficamos em paz neste lugar sagrado. Vamos em paz. Graças, graças. Graças, graças. Graças, graças. 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 Amém. Amém. Amém.